Oi pessoal, tudo bem com vocês? A receita hoje é especial ao final de ano. A gente sabe, né, que aquela receitinha com a lentilha, com canela, traz prosperidade. Então hoje eu te ensino uma receita de bolo, que também vai trazer muita prosperidade pra vocês em 2024. São ingredientes bem bacanas, fica super saboroso, é fácil de fazer e eu tenho certeza que vocês vão amar. Afinal de contas, comente aqui embaixo na sua ceia de final de ano. Tem alguma receitinha com lentilha ou com canela? Comenta, tá? Bora deixar de conversa, partiu então, te ensinar esse bolo delicioso. Combinado? Bora lá! Vamos então começando aqui a separar as tangerinas. Nós vamos precisar de três tangerinas. Aí você vai retirar essa pontinha aqui, que vem com esse talo branquinho, tá? Que esse talo branquinho é o que vai dar o amargor. E a tangerina, pessoal, ela é um símbolo de renovação espiritual, tá? Ligada à prosperidade. Então por isso que eu falei pra vocês que esse bolo é o bolo da prosperidade. Que três dos ingredientes que nós vamos usar, eles estão ligados à prosperidade, tá bom? A tangerina é um deles. Aí se tiver semente, ó, você estira também. Aí vê só como é fácil, ó, o preparo vai ser no liquidificador a maior parte. Você vai colocar aquelas tangerinas, já retirei a semente e o talinho branco. Aí coloca uma xícara de açúcar, três unidades de ovos, E entra agora o outro ingrediente, que é um quarto de xícara de mel. 60 ml de mel. O mel, gente, é outro ingrediente. Ele é citado na Bíblia 61 vezes. E ele está sempre associado à prosperidade e à abundância, viu? Você coloca 60 ml, é bem legal, né? Essas coisas. Vocês já tinham ouvido falar em relação à lentilha? Eu sempre ouvi falar da lentilha e da canela, né? Nessa virada de ano, é... desse tipo de alimento. Agora eu vou tampar aqui e vamos bater bem, até liquidificar, cerca assim de um minutinho. Bate bem mesmo. Aí, ó, você coloca tudo dentro de uma tigela. Olha que cor linda, gente. Ah, falar em cor, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês já escolheram a cor que vocês vão passar a virada de ano? Eu aqui, o Gabs, escolhi branco, hein? Nada melhor do que paz na vida, não é verdade? Comentem aqui embaixo a cor que você vai passar a virada de ano aí na sua casa. Colocou tudo aqui, aí eu entro com uma xícara de chá de óleo. Dou uma mexidinha aqui. Agora eu vou acrescentar a farinha de trigo. E mexendo bem, aqui eu tenho duas xícaras de chá e meia de farinha de trigo. Tradicional, sem fermento. Aí a medida da minha xícara é de 240 ml, viu, gente? Olha que massa linda que fica. Já misturei bem, ó. Tá vendo? Aí eu vou colocar o penúltimo ingrediente, que é a passas. As passas, elas estão associadas à fertilidade e prosperidade também. Coloquei meia xícara. Aí eu dou uma mexidinha. E finalizo com uma colher de sopa de fermento em pó. Gente, vocês gostaram do bolo da prosperidade? A receita já tá pronta, ó. Esse daqui. Misturou, homogenizou, vamos colocar na forma. Forminha já tá untada com manteiga e polvilhada farinha de trigo. Ela tem 20 centímetros de diâmetro. E o forno já está aquecendo, tá? 180 graus. Você vai colocar aqui a massa. Acho que eu vou tentar fazer uns dois cupcakes também com essa massa, pra não ficar a forma muito cheona. Aí eu vou colocar em duas forminhas de cupcake, que eu acho lindo o cupcake. Gente, não sei vocês. Vou guardar isso daqui pro cupcake. Aí então, não tem segredo. É levar pra assar aproximadamente 35 minutos. Espeta o palito, sai limpo e seco. E aí o seu bolo já está pronto, tá? Ele fica douradinho, suavemente aqui por cima. E aí é só você servir, aproveitar com cafezinho, com suco, com o que você desejar. Vou assar e volto já pra mostrar o resultado. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje. Esse bolo é bem levinho. Bem levinho. Já terminei até de comer um pedaço. E essa crostinha bem douradinha que fica em cima, é muito saborosa. Como ele é um bolo à base de óleo, ele é um bolo mais úmido, mais molhadinho, tá? E o sabor, no geral, ele é bem levinho. Não fica com sabor... Ai, Gabriel, você colocou mel, fica pura mel? De jeito nenhum. Colocou tangerina, fica só tangerina? Também de jeito nenhum. E as pastas? Também de jeito nenhum. Fica bem leve. É um saborzinho de cada uma das coisas que a gente acrescentou pra fazer a massa, mas de forma sutil. Nada grita, nada se sobressai uma com a outra, tá? Bora provar de novo, né? Fazer de conta que eu não comi esse pedaço que eu acabei de tirar aqui pra vocês. Ó. É fofíssimo, é leve. Perfeito. É aquele bolinho simples, elegante, chique, ele tem um sabor muito gostoso. Vocês vão amar, viu? Faz. Se vocês gostaram da receita de hoje, deixa o seu gostei. Comente aqui embaixo o teu feedback, o que você achou no contexto geral. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui. Fui.